No mundo dos mangás e manhuás existem muitas histórias. Histórias que contam contos de protagonistas bons, protagonistas ruins, protagonistas cruéis. Mas existe um protagonista que se destaca em meio a todos os outros. Aquele que é mais miserável que todos os outros, aquele que é mais ganancioso do que qualquer um. Aquele que tem o sorriso mais medonho de todos. Falaremos hoje de Lloyd Fronteira. Hoje vamos falar do manhuá The Greatest Developer. Ou The Greatest State Designer, ou The Greatest State, qualquer outra coisa. Tem vários títulos, mas que basicamente falam da mesma obra. Que nesse momento eu devo dizer que deve ser o meu manhuá favorito. De todos os outros. De todos que eu estou lendo, de todos que eu já li. Em todos os quesitos, inclusive. Mas Guto, do que é essa história? The Greatest Developer acompanha a história de Kim Soo-ho. Kim Soo-ho era um garoto, um jovem sul-coreano, que de repente acordou dentro de um outro mundo. Ok, Guto, história de secai, a gente já tá aí careca de saber, né? Ok, ok. Tem essa pegada de você ser spawnado em um outro mundo. Mas isso é usado justamente como um estilo de paródia dentro da narrativa. Acontece que Kim Soo-ho foi spawnado dentro de um livro, de um conto que ele já leu. Então assim, ele aparece nesse mundo, de repente, acordando no meio da estrada. Depois de seu corpo ter tido aparentemente uma certa resenha durante a noite, durante a madrugada. Enchido a cara de cachaça. E existem muitas figuras lendárias desse mundo que ele poderia ter vivido. Muitas figuras que ele poderia ter entrado no corpo pra então ter a sua jornada. Desde reis de grandes países, líderes políticos importantes, guerrilheiros, ou até mesmo, quem sabe, o próprio protagonista da história do livro, não é? Que tem uma clássica história daquele personagem que veio do nada e se tornou o mais forte de todos. Mas não é isso que acontece. Ele foi meio que spawnado dentro do cara mais odiado de todos. É. Kim passou a habitar o corpo do Lloyd Fronteira. E o Lloyd... Ele é um personagem bastante complexo. Ele já era, antes mesmo do Kim passar a fazer parte daquele mundo. Porque ele é basicamente o filho de um grande nobre, certo? O filho de um conde, barão, não lembro qual desses cargos, mas é um cargo grande, mas não tão grande assim. Que ele apronta. Ele basicamente vive a vida dele enchendo a cara de cachaça, arrumando briga, não fazendo absolutamente nada por ninguém. Nem por ele mesmo, nem por nada, sabe? Só vivendo a vida por aí e sendo... Como é que eu posso dizer em outras palavras? Uma palavra um pouco mais política do que essa? Uma palavra um pouco mais polida. Um grande merdeiro. Enquanto isso, enquanto ele acorda e começa a enxergar esse mundo, começa a entender o que tá rolando, ele enxerga duas coisas. Primeiro, uma HUD de jogo. Assim como 98% dos manhuás coreanos, temos aqui uma gamificação pra esse universo também. Mas já adianto que é uma gamificação interessante. Porque essa HUD, ela meio que tem uma personalidade própria. Então isso torna os diálogos entre o Lloyd e a HUD, entre essa parte do game, muito mais interessantes. E não apenas aquela coisa que tá aparecendo com os status pra ele clicar e acabou. E uma outra figura muito importante aparece pra ele também, que é o Javier. O Javier nada mais é do que o protagonista do conto. Esse cara que veio do nada, que se tornou o cara mais forte de todos, com o passar do tempo e tudo mais. Só que ele ainda não é esse cara mais forte de todos. A gente tá num pedaço meio que pro começo da história ainda. A gente sabe aquela base de tudo. O protagonista, né? O Kim que veio do outro mundo sabe o que vai acontecer no grande geral das coisas. Só que isso ainda não rolou. E o Javier meio que é seu cavaleiro. Ele precisa cuidar de você. E assim como no livro, ele não gosta de você. Por quê? Porque você não presta. Você, no caso, o Lloyd. E não apenas o Javier não gosta de você, como o meio que ninguém gosta de você. Porque você sempre trouxe o caos e o prejuízo pra todas as pessoas naquele lugar. Então o protagonista, ele acorda não sendo o cara mais forte de todos, ou não tendo a habilidade mais roubada de todas, não. Ele acorda numa situação muito triste. Por mais que ele seja o filho de um nobre, ele é o filho de um nobre falido. Em breve, toda a família vai sucumbir, porque eles têm dívidas imensas. Todas as pessoas daquela família vão morrer eventualmente por conta de outras ocasiões ali também. E ele tem a morte inevitável? Vai morrer como um bêbado, vomitando sangue por aí numa madrugada qualquer? A não ser que a vida tome um rumo diferente. Mas o ponto interessante é a gente partir dessa perspectiva inicial de como o Lloyd, de como o Kim, no caso, tem a informação das coisas que acontecem nesse mundo. E como ele vai adaptar. Porque o Kim não é um cara muito simples também. Ele é um cara muito complexo. Com o decorrer da história, a gente começa a ver um pouco mais sobre a sua origem, sobre como era o seu mundo na Coreia. E ele era basicamente um pedreiro. Um pedreiro que cursava ali em engenharia, fazia faculdade e tudo mais. Mas nunca teve nenhum sucesso na vida. A vida dele era um fracasso do nível financeiro. Um fracasso a nível social, de não conseguir ter muita interação com as pessoas. Um fracasso de ter muitos traumas de coisas que ficaram pra trás com sua família. Mas a grande questão é, no decorrer do começo da história, ele percebe que talvez ele possa fazer as coisas serem diferentes. Por mais que todo mundo odiasse ele naquele momento. Por mais que aquele mundo não fosse o melhor pra ele. E que as mortes estavam ali prontas pra acontecer a qualquer momento. Ele tinha essas informações. E mais do que isso, ele tinha boas intenções. E esse é um ponto muito importante pra toda a história. Só que são boas intenções dependendo do ponto de vista, devo dizer. Logo no começo da história, Lloyd começa a perceber que a inteligência que ele tem, o conhecimento que ele tem do mundo, do presente, do mundo que a gente vive, é muito mais avançado em questão de engenharia. Então ele poderia, por exemplo, utilizar esse conhecimento que ele tem do nosso mundo pra criar coisas novas dentro desse mundo fantástico. E com isso, ele poderia ajudar as pessoas? Ele poderia fazer com que o mundo fosse belo? Ele poderia fazer com que tudo ficasse melhor ali? Com que as pessoas ficassem mais saudáveis e tudo? Não, ele poderia ganhar muito dinheiro. E o dinheiro é a peça fundamental pra mover Lloyd durante toda a história. Tudo que ele faz é vislumbrando como que ele vai conseguir um lucro maior. Como que ele vai conseguir explorar uma certa coisa. Como que ele vai usar tal recurso pra fazer tal coisa. E isso é a base do seu personagem. E que basicamente rege o ritmo da história, trazendo um humor fantástico. Quando você tá achando que ele tá fazendo ali as coisas por uma boa intenção, pra ajudar alguém, pra que alguém fique melhor, pra alguém fique feliz. Ele tá com um sorriso inacreditável em sua face. Um sorriso de ganância. E devo dizer que as expressões faciais nessa obra inteira são maravilhosas. É uma coisa que é muito diferenciada em relação ao restante. Esse nível de humor e o nível de expressões faciais. O detalhamento dessas expressões e como elas são utilizadas aqui. É uma coisa que te ganha demais. Me lembra imediatamente não apenas as expressões, como o próprio design do Lloyd. Me lembra Golden Boy, né? O nosso queridíssimo anime que tem ali expressões muito fortes também. Eu acho que pode ter sido uma das inspirações visuais pra ilustrar o Lloyd. E ilustrar The Greatest Design. The Greatest State Designer. Qualquer outra coisa dessas. Então assim, se era uma coisa boa, referenciou outra coisa boa. Ficou ainda melhor. E quanto a gamificação, ele... Ele não vai ser um guerreiro muito brabo. Pelo menos não inicialmente. Depois ele aprende alguma coisa de luta e tal. Mas assim, ele meio que tem características pra construir. Que é o que ele sabe fazer. Então a coisa que ele sabia do outro mundo acabou servindo de combustível pra alimentar a sua árvore de habilidades. Então todas as habilidades que o Lloyd vai desbloquear ali na história tem a ver com construção. Dele conseguir usar o olho de laser dele pra medir a distância sem precisar de uma trena. Dele conseguir projetar as coisas. Dele conseguir imaginar e fazer isso acontecer. Então é uma pegada muito diferente. Você que tá aí às vezes cansado, enjoado de ver... Ah não, a gente vai entrar no mais um mundo mágico. Que vai ter um bagulho pro personagem se desenvolver. Ele vai se desenvolver sendo o cara mais forte de todos. E vai escalar e não sei o que, não sei o que. Não! Aqui é outra pegada. Por conta do conhecimento que ele tinha desse mundo. A árvore de habilidades dele é diferente. Tá baseada em estudos. E aí ele consegue fazer isso acontecer. Se o Lloyd, por exemplo, tivesse estudado na Lura. Ele ia chegar nesse mundo com um monte de conhecimentos da área de tecnologia. Ele ia chegar com conhecimento de ciência de dados. Ele ia chegar com conhecimentos de programação com vários tipos de linguagem. Conhecimentos em volta de inteligência artificial. Design. UX. Muitos e muitos conhecimentos. Porque na Lura você consegue todos eles com uma única matrícula. Você chega lá pra essa história nova e tem tudo ao seu dispor. E aí você precisa, né, sentar pra estudar, pra alimentar essa árvore de conhecimentos pra fazer com que ela fique mais espessa, cheia de folhas, brilhante, cheia de frutos caindo assim. Que são as suas capacidades técnicas pro seu mercado de trabalho. Ou às vezes apenas um hobby, uma coisa que você gosta de entender mais. E Guto está dando pra você essa possibilidade. E eu tô sendo aqui aquele HUDzinho falando pra você, ó. Seguinte, tem desconto na descrição. Alura.tv barra cronosfera. Você consegue desconto. E aí consegue expandir esses conhecimentos que podem ser úteis. Não apenas nesse mundo, né? Porque a gente nunca sabe. A gente nunca sabe quando a gente vai acordar dentro do mundo mágico. E isso sempre pode ser útil. Então, link da descrição. Vai lá. Isso torna a experiência dessa obra muito diferente. Porque o protagonista não é aquele cara que é o cara mais bonzão. O cara mais bonito de todos. O cara mais desejado. Não. Ele é meio que o outro cara. O Javier é meio que o protagonista comum que a gente conhece. Tanto que ele é o protagonista do conto. E o Lloyd é o outro cara. Ele é um cara que tá ali do lado. Um cara que tá acompanhando. Então vai trazer uma dinâmica muito diferente. Porque principalmente, né? A gente vai ter aqui a expansão da história. Com o Lloyd trazendo inovações tecnológicas pra esse mundo. E expandindo isso. Porque a família dele tá falida. Então talvez se ele utilizar o conhecimento pra vender melhoras de arquitetura pras pessoas. Talvez ele consiga uma grana. Se ele utilizar isso junto com o seu conhecimento de negócios. De conseguir convencer as pessoas. De conseguir desconto. De conseguir mão de obra. E tudo mais. Isso vai se ajudar. E as coisas vão conseguir caminhar pra um caminho mais interessante. Pra um rumo mais interessante. Pra que ele um dia possa talvez conseguir sanar toda a dívida da sua família. A ajudar as pessoas. Não apenas as pessoas que têm o seu sangue. Mas as pessoas de todo aquele reino. De todo aquele mundo. Talvez. Mas além disso tudo. A parte que me toca mais nessa história. A parte que me deixa mais emocionado. É porque ele não é só uma história engraçada. Não é só uma história interessante em nível de poder. Não é só uma história interessante em construção de universo e tudo mais. É porque a própria índole do Lloyd. Carrega muito significado. Muito peso. Ele é um personagem que carrega como se tem anteriormente. A mágoa. Por não ter conseguido ajudar o seu pai. Ele no nosso mundo. Vivia numa situação de pobreza também. E em algum momento ali o pai dele precisava de muita ajuda. Só que ele ainda era jovem. Ele ainda tava estudando. O pai dele falou, não, pelo amor de Deus filho, fica estudando. E ele se arrepende muito disso. Ele tem um amargor por ter deixado o seu pai se sacrificar demais por ele. Enquanto agora, nesse outro mundo, ele entrou em uma pessoa que basicamente era o oposto dele. Uma pessoa que não tinha nenhum peso de fazer as pessoas se sacrificarem por ele. Não tava se importando com nada. E ele vai reverter essa situação. E o ponto que eu acho mais belo, mais lindo. É que nem ele mesmo sabe o quão bom ele é. A gente começa a história e ele sempre, o tempo todo, tá mostrando pra gente. Que é o cara mais ganancioso. O cara mais miserável. É o cara que quer tudo pra ele. Tudo que ele faz, absolutamente tudo, é pensando em como que ele vai lucrar. Como que ele vai conseguir dinheiro. Como que as pessoas vão trabalhar e vão conseguir expandir o negócio dele. Ele vai levar isso pra outro lugar e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Só que ele é... Como que eu posso dizer? Não sei se hipócrita é a palavra mais certa pra essa situação. Porque ele meio que faz tudo isso. Ou diz que faz tudo isso pensando no dinheiro. Mas ele nunca usa. O mote dele, o mote da história principal dele como personagem é se tornar uma pessoa rica e viver tranquila. Ele só quer viver tranquilo. Ele só quer ser, ter a vida de um herdeiro que não faz nada e aproveita a boa vida na tranquilidade. Só que ele nunca fica nessa posição. Porque quando ele chega perto disso, quando ele consegue outras coisas, quando ele consegue um patamar financeiro maior, quando ele consegue outro negócio, ele volta e continua trabalhando dentro da história. Esse é um ponto que eu acho muito interessante e me lembra de outros personagens que eu gosto demais, como o próprio Senku, de Dr. Stone, às vezes até o próprio Ryusui, ou o Kaique de Monogatari. Que são personagens que falam muito... Não tanto o Senku fala de dinheiro, mas ele fala sobre esse progresso científico. Mas os outros dois são mais focados na parte financeira. Só que é muito esse tom de... Estou dizendo que eu me preocupo demais com isso? Só pra talvez me iludir que eu realmente me preocupo com isso? Quando na verdade eu só quero que as pessoas fiquem bem? Ele fala que vai conseguir um monte de grana, que todo mundo vai trabalhar pra ele, ele vai conseguir um monte de mão de obra, vai dar todo mundo... E aí você imagina que a galera vai estar numa situação muito ruim. Que todo mundo vai estar sendo maltratado no trabalho, que todo mundo vai estar trabalhando em bandeira quase escrava pra ele, não sei o quê. E não. E tudo ele faz direitinho. E todo mundo tá tendo uma vida melhor. Todo mundo é extremamente grato pelo que ele fez, enquanto ele fica pensando e imaginando que tá tirando uma vantagem. Só que ele não tá. Eu não sei se no fundo do coração dele ele sabe que não, mas ele tá ajudando todas aquelas pessoas o tempo inteiro. E é esse o ponto que me deixa mais mexido com a história, porque a história fica muito rica nesse ponto. É um personagem que se diz essa pessoa extremamente ambiciosa, que quer tudo pra ele. Só que na verdade ele tá distribuindo isso pra todo mundo. E nem mesmo aproveitando nada com ele mesmo. Então é uma história que é extremamente completa. Tem luta se você gostar de luta. Tá personagens tendo upgrades de poderes, ganhando novos níveis, novas capacidades. Tem ranking de poderes. Tem personagens que tem tais tipos de habilidade. Habilidade física, mágica. Tem inúmeros tipos de raça dentro daquele mundo. Raças essas que o Lloyd acaba se tornando amigos de todos, né? Todas as pessoas que estão ali. Todos os seres daquele planeta acabam em algum momento entrando na jornada de Lloyd. E, além de tudo, tem muito coração. É uma história com muita alma. É uma história que te move a querer, talvez, ser tão bonzinho. Quanto Lloyd Fronteira.